Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos ver a continuação dessa polêmica que deu no meio da partida aqui, João Paulo vs Dentão, vamos analisar quadro a quadro, primeiro passo a gente vai analisar quantos erros teve até eles me chamar para que eu possa tomar uma decisão lá e a gente chegar num acordo, ocorreu várias e várias situações ali que de imediato eles teriam que ter parado o jogo, então vamos contar quantos erros teve até eu chegar à mesa, beleza? E daí pra frente vocês vão me ajudar a analisar, deixar aí depois do seu comentário, o que vocês acharam, beleza? Antes de qualquer coisa, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal e também logo após clique no sininho de notificação. Vamos lá, então começando primeiro, quantos erros teve até eles me chamarem na mesa? Vamos lá, então galera, o primeiro erro aí foi o estouro, o Dentão estoura, cai uma bola, eles não contam as bolas ou abre a gaveta para ver qual bola caiu, beleza? Esse foi o primeiro erro, vamos ver qual bola caiu, vou mostrar para vocês aqui agora, foi essa bola aqui, a bola número 4 do estouro, vamos ver, podemos ver em câmera lenta aí, nitidamente, A bola 4 ela cai no estouro, foi muito forte, foi muito rápido, e aí vem a consequência do segundo erro, né? O Dentão está ali analisando a tacada, o que ele faz? Ele olha a bola, ele conta, não sei se ele está com pressa de ganhar o jogo, já ganhou a primeira partida, ele faz o que? Ele vai lá e taca direto, mas direto na bola ímpar, esse foi o segundo erro, no terceiro erro, dando andamento ao jogo, vai João Paulo, analisa a tacada, prepara o telefone para jogar na bola ímpar, E até então ele está certo, porque ele tinha que ter ganhado duas bolas, porque o Dentão bateu direto, está certo, jogando, matando a bola par, esse foi o terceiro erro, Logo após o Dentão já percebe que está errada a partida, e chama o João Paulo para contar as bolas, daí para frente começa a discussão, por quê? O João Paulo conta, fala que caiu uma de cada, mas o Dentão conta e vê que o João Paulo já tinha matado uma bola, então lá atrás eles já deviam ter me chamado, e eles começam a discussão, E vem logo após o quarto erro, que é o João Paulo continuar a tacada, ele matando outra bola, o Dentão logo após para, definitivamente para a partida, Para a partida, e vai me chamar, para a gente poder fazer, o que está certo, e o que está errado, aí nessa discussão deles. Demoraram, bateram, bateram papo ali ainda, que o João Paulo estava matando as bolas do Dentão, então eles vão lá e me chamam, Para que eu possa estar, decidindo qual será a penalidade, e como continuará essa partida. Vamos ver, eu chegando aqui agora, o Dentão foi lá e me chamou, e o pior de tudo galera, é que você não está vendo a partida, Então, cada um vai falar de um jeito, e você fica perdido, você tenta escutar de um lado, tenta escutar do outro, E fica numa situação complicada para você tomar uma decisão. Foi ver as bolas, já tinham tirado, foram mostrar as bolas que caiu, o João Paulo mostrou para mim ali, Quatro bolas em cima da mesa, e eles na discussão. E ainda por cima, para ver o tanto que eles estão, que eles estão nervosos ali, E estão me mostrando a bola errada, que caiu. Aí o Fabiano, lá do outro lado, lá do outro lado, pediu para que a gente pudesse olhar a câmera, O que é que estava acontecendo, o que tinha acontecido de verdade. Foi aonde a gente pegou a câmera para poder analisar a tacada. E aí chegamos num acordo. Chegamos num acordo, depois de ter analisado o vídeo, que a partida teria que ser recomeçada. João Paulo concordou, mas o Dentão, ele não concordou com isso. Ele queria que continuasse a partida daquele jeito, queimado do jeito que estava. Ele continuou seguindo com as bolas rímpas. E daí por diante, continuou a partida. Não aceitou, foi o único que não aceitou. O João Paulo tinha aceitado, recomeçaria a partida, Porque é uma partida que tem muito erro, muito difícil de você conseguir consertar. Aonde tem vários erros, duas vezes batendo direto, um atuou a bola do outro. Então é uma partida que está em andamento. Então não teria como a gente poder dar seguimento nessa partida. Mas o Dentão preferiu ficar com as bolas rímpas, E não quis voltar o jogo, e seguiu a partida. E daí vocês acompanham da agora pra frente. Valeu galera, um forte abraço. Não esquece de deixar aquele like bacana aí pra gente, hein. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL